Seja bem-vindo ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição desta sexta-feira, como sempre com muitas informações pra vocês, então ó, like no começo do vídeo que me ajuda bastante, tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram, e olha, pegou fogo, tem muita coisa legal pra gente trazer de informação pra vocês nesse vídeo, é o primeiro, vamos começar falando do nosso técnico Rafael Paiva, pra quem tá curioso, já pensando no 2025 do Vasco, O 2025 só começa quando termina 2024, porém, algumas coisas já estão sendo observadas, tá? Quer alguns exemplos? O Paiva é muito bem avaliado internamente, porém, o Vasco quer esperar o término do brasileiro pra bater o veredito, se ele fica com o técnico do Vasco pro início da temporada, ou se terá uma troca. Vou ser bem sincero, eu prefiro que o Paiva fique, independente dos resultados nas últimas rodadas, ele já aprovou que consegue extrair mais do que em tese esse elenco teria condição de entregar, a queda que o Vasco teve foi juntamente com as lesões do David e do Adson, então o Paiva, pra mim, faz um grande trabalho, falta ele, mão de obra, ele erra de vez em quando, faz alguma escalação, às vezes meia duvidosa, às vezes demora pra mexer, normal. E o que me respalda, na minha opinião, é olhar o mercado, o que que tem de disponível, o que que tá tão legal aí, pra você falar, pô, traz o fulano aí que resolve. A gente já tentou de tudo no mercado nos últimos anos, e eu acho que é importante você dar durabilidade e longevidade aos trabalhos. Mas o Paiva é um cara que conhece bem a base do Vasco, já passou essa turbulência do ano de 2024, eu manteria o Paiva. Mas, enfim, é só a minha opinião, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem já sabe que não fica no Vasco pra 2025 é o Galdames. O Galdames tem conversas aí com a Universidade Católica do Chile, mas o desejo do jogador é retornar à Europa. Caso pinte algo pra Europa, ele vai privilegiar, mas não descartando a Universidade de Chile, que é uma das maiores equipes lá do Chile, e já vem há um bom tempo tentando contratar o jogador. Mas, da parte do Vasco, o Vasco já não conta com o Galdames. Mas, óbvio, tá no elenco, precisando, como precisou nas últimas rodadas, vai utilizá-lo sem problema algum. Beleza? Sobre o jogo com Fortaleza, o Paiva aí que virou o especialista, quebrando alguns tabus do Vasco nessa temporada. Quais tabus, Jaguinho? O Vasco não goleava uma equipe no G12 há 13 anos, meteu aquele 4x1 na equipe do São Paulo. O Vasco não ganhava o Corinthians há 14 anos, seja em casa, fora, esse tabu quebrou. O Vasco venceu por 2x0 o Corinthians em São Januário. O Vasco também não conseguia 4 vitórias seguidas no Brasileiro desde 2012, e o Vasco não chegava às semifinais da Copa do Brasil há 13 anos. Mas ainda temos tabus se o Paiva quiser quebrar mais algum. O Vasco não vence o Fortaleza lá no estado do Ceará por Campeonato Brasileiro desde 2003. Inclusive, na época, o Marcelinho Carioca vestia a camisa do Vascão e marcou o gol da nossa Cruz de Malta e da nossa Caravela. O jogo acabou 1x0. Desde então, o Vasco e o Fortaleza se enfrentaram por Campeonatos Brasileiros. Por Campeonatos Brasileiros não, é. O Vasco não vence o Fortaleza de jeito nenhum desde 2003. Vamos aos jogos. Em 2005, o Vasco tomou uma paulada de 4x2 pelo Brasileirão. Em 2006, o jogo foi 1x1. Em 2009, na Série B, o jogo também foi 1x1. Depois, nós tivemos aí 2019, pela Série A, o jogo foi 1x1. Brasileiro de 2020. Lembra que Vasco e Fortaleza, na reta final, estavam brigando cabeça a cabeça para saber quem ia ficar fora. E o Vasco tomou 3x0, aquele jogo que revoltou. Foi o jogo que selou no rebaixamento do Vasco e chegou ali naquela última rodada, tendo que tirar uma diferença de 8 gols de saldo. Muita gente fala aí do grande Fortaleza, da arrancada do Fortaleza de 2020 para frente. De 2021 para frente. Mas o Fortaleza não foi rebaixado em 2020 no saldo de gols. O Vasco caiu e o primeiro time fora da zona foi o Fortaleza. Depois disso, o Vasco perdeu de novo em 2023, ano passado, por 2x0. E nesse ano, na Copa do Brasil, teve aquele 0x0 lá. Importante frisar que nessa temporada, o Vasco não perdeu ainda para o Fortaleza. Foram dois jogos pela Copa do Brasil, 0x0 lá, 3x3 aqui. Dois pênaltis, o Vasco avançou num 5x4. E pelo Brasileirão, vitória por 2x0 do Vascão da Gama. Então o Pai vai tentar derrubar mais esse tabu nessa partida. Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês acreditam que o Vascão consegue derrubar esse tabu? Comente aqui embaixo e já deixe aí o seu palpite. E detalhe, vou falar um pouco ainda aqui sobre a partida de amanhã e outras situações aqui importantes. Mas lembrar você que quiser fazer a sua apostinha, vai na Betfair. Betfair, detalhe, presta atenção, temos agora no final de semana um jogaço entre Liverpool e Aston Villa. Se o Mohamed Salah fizer um gol ou deu uma assistência, qualquer uma dessas duas situações, está pagando 2.0. Tá bom? Então vai lá na Betfair. Essa promoção eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Detalhe, detalhe interessante também. Se a equipe do Galo meter um gol no Flamengo na Copa do Brasil domingo, está pagando 4.0. O Atlético precisa no mínimo fazer 2x0 ou 3x1, né? Vencer por dois gols de diferença. Para levar para os pênaltis é bem provável que pelo menos um gol o Galão da Massa marque. Então é uma ótima Betfair para tu fazer. Então essas duas promoções vão estar aqui. Já clica aí que você cai lá direto, beleza? Betfair, parceira do canal Vultibolaço. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos de apostar com responsabilidade. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Além disso, vários benefícios, pagamentos através de PIX. Você tem direito a participar de 10 superpreços e 10 supercotações, que são promoções como essas que eu acabei de trazer. Você ainda pode ganhar até 600 reais para fazer apostas grátis. São 15 reais disponíveis nos primeiros 40 dias do seu cadastro, beleza? Betfair, parceira do Vascão da Gama. E também do canal Vultibolaço. Bom, galera, vamos agora aqui tratar de uma situação delicada. Qual é a situação delicada, Diego? Dmitry Pae não viajou com a delegação e está fora do jogo deste sábado contra o Fortaleza. E o que aconteceu? Nesta sexta-feira, o jogador realizou exames médicos, lembrando que a delegação viajou ontem e não foi diagnosticada nenhuma lesão. O Pae alegou que sentiu um desconforto na coxa e pediu para ficar de fora do jogo. O Vasco, naturalmente, o atleta reclamou de dores, foi fazer os exames. O time viajou na quinta-feira, ele ficou e hoje o exame dele não constatou nada. O Vasco vai deixar ele aqui no Rio para se cuidar e etc. E voltar a jogar depois da data FIFA. Lembrando que a data FIFA começa aí no meio da semana que vem e os jogos vão ficar paralisados. O Vasco só volta a campo depois do jogo deste sábado, só lá no dia 21 de novembro. Hoje é 8, amanhã é 9. Então vai ter aí um tempinho legal aí, pelo menos 12 dias sem jogos do Vascão. Ontem, inclusive, os companheiros do canal Atenção Vasco Caenos trouxeram uma informação que deu maior repercussão aí. Tinha uma galera atacando o pessoal do AVE, tinha uma galera ali criticando o Pae. Não vou entrar nesse mérito aí não, mas a informação do AVE é que essa ausência do Pae caiu muito mal internamente. Alegaram que ele meio que estava fazendo um migué, uma fonte do Flávio Dias alegou isso, por ele ter sido substituído no intervalo. Não estou na cabeça do jogador, a informação não é minha, só estou passando para vocês e corroborando que os exames que foram feitos hoje não apontou lesão nenhuma. Não vou brincar de adivinha e também não quero julgar o que está no coração e na cabeça das pessoas. Está feito o registro aí, tirem suas próprias conclusões sobre essa situação. Beleza? Tem alguns temas aqui importantes para eu trazer para vocês no finalzinho do vídeo. Só antes, para tudo, lembrar vocês que a Gol Black da Gol Case está rolando algumas promoções no mês de novembro. Todo mundo tem alguma capinha no seu celular, capinhas da Gol Case. Comprando uma, você leva duas. Normalmente, a nossa promoção era comprando duas, você levava quatro. Ou seja, você vai gastar metade do valor agora, porque comprando uma, você leva duas. Corre que é por tempo limitado, é só agora na Gol Black, use o nosso cupom GOVASP que você ainda vai garantir um desconto no teu carrinho. Não são só essas estampas, tem muita coisa legal, muita coisa legal. Camisa número um, valeu Roberto. Isso aqui é como se fosse eu e meu pai em São Januário ver um jogo do Vascão da Gama. Beleza? Tem muita estampa, não são apenas essas estampas aqui. Dá uma olhadinha lá que vocês vão achar. Inclusive, não é só futebol, eu que sou fãzaço de NBA e a franquia que eu torço lá são os Lakers. Dá uma olhadinha, tem muita coisa legal. Tem da DC, tem da Marvel, tem produto religioso. Garrafa térmica, minha tropa. Paralha é a seguinte, esse aqui é o modelo Fresh, que é um modelo um pouquinho mais sofisticado. Essas garrafas estão a partir de 179,90. Esse aqui é o modelo de 950 ml. Se eu usar no meu cupom, não sai a 171,50, tá? Não são apenas essas estampas, tem mais. Inclusive, tem um modelo um pouco menor, que são essas garrafas aqui de 650 ml. Essa aqui é a do Boston Celtics, por exemplo, lá da NBA. Beleza? E ó, essa aqui é novidade. Vou até levantar na cadeira pra vocês darem uma olhada aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Mochila da Golkaze também, minha parceira. Aí, ó. O meu tá aqui, ó, com o meu nome futebolaço. Mochila bem legal. Gosto dessa mochila, que não é uma mochila gigante. Também não é muito pequena. Então, quando você vai fazer aquela locomoçãozinha um pouquinho mais curta, você consegue utilizar ela aqui. A minha tá personalizada com o nome do nosso canal, mas você pode personalizar com o seu nome ou até sem seu nome. Tá chegando o início do ano aí, a molecada vem ter e volta as aulas. Então, é uma mochila bem legal. Não é só essa estampa, tá? Inclusive, vem aqui a login da Golkaze. Qualidade muito boa, tá? Recomendo muito. Então, aproveite aí a Golblack e vai na Golkaze e se divertir. Fazer as suas compras. Só não esqueça de usar o nosso cupom GOVASCO, beleza? Golkaze, parceira do canal FUTEBOLAÇO. Lembrando que nós temos o nosso copo térmico. Todo mundo vê o jogo tomando uma geladinha. Eu vou no meu energético ou no refrigerante ou água. Mas tem uma galera que toma uma brejinha, toma um café. Importante manter a temperatura da sua bebidinha. Dito isso, minha galera, por último e não menos importante, algumas outras informações. O JP não teve jeito. O JP operou o joelho. Não é um LC-arte, graças a Deus. É uma artroscopia, que é uma cirurgia mais simples. O jogador só volta a atuar junto com o time principal na pré-temporada. Ele está fora de combate. Inclusive, ele teve essa lesão no dia 18 de agosto. Foi diagnosticada a lesão no joelho. O Vasco tentou um tratamento convencional para não precisar da cirurgia. Mas a evolução da lesão estava sendo muito pequena. E aí o Vasco, para acelerar o processo, decidiu fazer a cirurgia. Inclusive, ele jogou no sacrifício a final do campeonato carioca contra o Flamengo, que o Vasco se sagrou campeão sub-20, mas não teve jeito. O JP operou. A cirurgia dele foi considerada um sucesso. Ele só volta no ano que vem. Beleza? Detalhe aqui interessante também. O João Vitor é o jogador com mais expulsões na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou à sua quarta expulsão nesse campeonato. Detalhe importante, já pensando na próxima rodada, depois da data FIFA, pensando nas cinco últimas rodadas finais. Graças a Deus, pai, o Fluminense perdeu hoje por 2x0 para o Inter. Estou dando uma secada ali. Tem uma galera que, combinando alguns resultados, o Fluminense pode até voltar para a zona nessa rodada. Ou no duelo da semana que vem, durante a data FIFA, do jogo atrasado entre Cap e Atlético Mineiro. Então, resultado positivo aí. Mas o que nos interessa mesmo, além da derrota do Fluminense e um possível rebaixamento deles, é que três jogadores importantes do Inter tomaram o terceiro cartão amarelo hoje e estão fora do jogo contra o Vasco. São eles, o zagueiro Vitão, o lateral direito, ele mesmo, Bruno Gomes, ex-cria da nossa base. O Bruno Gomes está voando na equipe do Inter. E também o lateral esquerdo, Bernabéi. Esse cara virou um fenômeno. É a grande sensação desse retorno do Inter no Brasileiro. O lateral esquerdo está jogando um absurdo. E o Inter vem praticamente com a zaga reserva para o Rio. Sejam seus dois laterais titulares e também um de seus zagueiros. Então, o Vasco aí, que vai contar, inclusive, nessa partida com o retorno do Paeiro e o retorno do João Vitor, que foi expulso na partida contra o Botafogo e vai ter cumprido suspensão. Tomara que o Vascão consiga vencer essa partida, beleza? Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu, beleza? Um, dois, três. Fute o balaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta na marcha é um grito. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.